Chegamos à casa do Raimundo no Jardim Imperial, em Aparecida. Ele nos recebeu mostrando o que tem dentro do imóvel. Esse ar-condicionado aí, por exemplo, não funciona há muitos anos. Não há nada, gente, que justifique uma mudança tão grande na conta de energia. R$ 106,00 a conta de janeiro desse ano. A conta de março desse ano, R$ 61,00. E a conta de abril desse ano, R$ 60,00. A conta de maio já veio R$ 371,00. Olha o detalhe, gente, vamos pôr uma do lado da outra aqui. A conta de abril, R$ 60,00. A conta de maio, R$ 371,00. Assim, um aumento que o senhor, quando recebeu essa aqui, quase caiu, né? Isso, uma diferença muito grande. No entanto, não só dobrou, ele triplicou o valor em si. Só que aí deu sequência, R$ 373,00. Essa de junho, julho, agosto, R$ 272,00. Setembro, R$ 293,00. E outubro, R$ 537,00. R$ 44,00. E a de novembro, no caso, que é vencimento de novembro, R$ 298,80. E esse de dezembro, que não está quitado ainda, que vence dia 10, no caso daqui, R$ 348,74. O que o senhor suspeita que tem acontecido? O senhor acha que eles trocaram o medidor, mexeram em alguma coisa? Desde quando trocaram o medidor, automaticamente já veio essa surpresa. A conta chegou a essa altura. E deu sequência. E foi aquela troca de medidor que o senhor não pediu? Foi por eles mesmo? Eles vieram, trocaram. Quando eu vim saber que foi trocado o meu medidor aqui, tinha mais de 30 dias. Foi quando eu recebi a notificação. E aí o senhor foi lá? Em que mês, a primeira vez? Está aqui, os dias que eu fui, eu fui lá... Esse tem aqui, olha. Aqui tudo é protocolo. Dia 8 de 8 de 2019, que eu tinha recebido a notificação, está aqui. Então, dia 8 de agosto foi a primeira vez que o senhor foi lá? De atendimento, isso. Ele tem aqui, só nesse papel, ele tem três protocolos de atendimento da ida à ENU no dia 8 de agosto. Dia 22, o senhor voltou, pegou mais dois protocolos. E o que eles disseram? Foi quando, dia 8, foi quando eles alegaram que a minha documentação estaria irregular, no caso que não batia com meus dados pessoais. Eu fui lá pessoalmente, passei todos os meus dados e eu liguei a última vez, quinta-feira, eles acabaram de me confirmar que até hoje meus dados lá não batem com o meu documento. O seu Raimundo tinha um desconto de baixa renda, que deixava a conta mais barata. Pelo jeito, a ENU resolveu tirar e agora está cobrando dele uma dívida de quase 7 mil reais. A energia está cortada desde quinta-feira. Ele cortaram mesmo, estão em dias, estão alegando essa dívida aqui de 6 mil. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É 6,8 mil. Então o senhor está com todas as contas em dia e está com a energia cortada, porque segundo a ENU o senhor deve mais de 6 mil reais? Isso. Isso. Aqui estão todos quitados, todos pagam. O senhor foi lá procurar saber o que é essa dívida? Eu fui procurar, questionei sobre o porquê dessa notificação que eles tinham me enviado, e eles falaram que é norma da ENU, no qual foi trocado, verificado o meu medidor e deu irregularidade no medidor. O que o senhor pretende fazer para ajudá-lo? No caso dele, a gente vai fazer o que vem fazendo com os outros clientes, entrando com uma medida liminar, pedindo para que restabeleça o fornecimento de energia, porque mesmo, ainda que devida a força, que não é o caso, ele poderia muito bem ter mecanismos judiciais para cobrar e não chegar e cortar a energia do consumidor, que é um bem essencial, segundo o Código de Defesa. E está muito difícil, né? O que vocês estão fazendo? Como é que passaram o fim de semana sem energia? A vela. E a gente fica mais chateado devido a isso, né? Que quando você deve, é um detalhe, quando você não deve... E aí